A Fábio está na frente com o fumegador, com o balde e joga uma fumaça. Sempre com muita calma, né, pessoal, quando vai mexer com a rápida, né, sem movimentos bruscos, sem bater na caixa. Segurança, uma luva, uma de ferroada. Estou escutando a zoada. Olha aí, galera, ó. Totalmente um percuradinho aí, ó, Carlos Freitas aí, ó. Olha aí que bacana, essa aí ele vai levar embora aqui, essa é dele, né. Olha aí, ó, o primeiro quadro diz que a gente tem que sempre levar pra casa. Fala, pessoal, beleza? Tudo certinho? Meu nome é Carlos Freitas, eu sou meliponicultor e crio em casa abelha sem ferrão aqui no meu meliponário urbano. E no vídeo de hoje, bora colher um mel puro direto da fonte? Isso aí! Pela primeira vez eu fui colher mel de apes lá no apiário do meu amigo Fábio Calegari. Inclusive, vou deixar o link do canal do Fábio na descrição e no primeiro comentário. O vídeo ficou muito bacana e agora vamos compartilhar com vocês. Antes disso, peço que você verifique a sua inscrição, deixe o seu like, ativa aquele sininho para não perder nenhum vídeo e sem mais delongas, bora pro vídeo! Bora lá! Vamos dar uma olhada nas apes Pioca fala puxando o S Apes O Fábio tá na frente com fumigador, com balde Essa tá com o quê? Dois sobreninhos? Dois sobrecaixas de mel, duas melgueiras, né? Duas melgueiras Fazer um pouquinho de fumaça aqui pra dar Um pouquinho de fumaça, elas entram, comem mel Aí com o abdômen cheio, fica um pouco mais difícil elas dobrar pra ferroar Utilizando o macacão malha livre, uma segurança a mais No formão abrir a tampa E joga uma fumaça Você abre com muita calma, né, pessoal, quando vai mexer com a apes, né? Sem movimentos bruscos, sem bater na caixa Tudo quanto é abelha, é possível manejar Segurança, uma luva antiferroada O pessoal às vezes reclama, Carlos Ah, é caro, você comprar um macacão, né? Acima dos 500 reais, uma luva, de um preço razoável, né? Mas olha a segurança, olha a tranquilidade Qualidade, né? Qualidade e segurança Um enxame aqui bem forte de apes aqui, ele tá com bastante mel aqui E vocês vão ver a tranquilidade, nós vamos ter que trabalhar com ele aqui, ó Olha ali, ó Eu tô escutando a zoada Coisalinha ali Dez quadros, né? Dez quadros, aham Essa melgueira de cima aqui, ela tá totalmente operculada, né? Sim Aqui, a gente vai Tá tirando um pouquinho das abelhas aqui Eu já vou tá tirando alguns quadros aí Só pra nós Vamos lá Olha aí Bacana Tem uma que vai beijar minha orelha aqui Ah, elas vão Essa aqui é uma genética aí, Carlos Que ela é assim, considerada assim, bem brava Não é? Sim Das minhas aqui, ela é bem populosa aqui E a gente vai tá tirando Escolou o quadro Vamos escolher o quadro aqui Então aí, ó galera Seu Carlos Freitas aí vai tirar O primeiro quadro, Carlos, da tua vida? É o primeiro Da tua vida aí, ó De apes aí, de uma caixa aí Você levantou um lado, né? Isso, agora tu só força com o formãozinho do outro lado lá Tu vai levantar Logo, segura o condeiro pra ti aqui Isso aí Pode ficar à vontade Pode levantar ele aí, ó Olha aí, ó Olha aí, galera, ó Totalmente operculadinho aí, ó Carlos Freitas aí, ó Olha aí, que bacana Essa aí ele vai levar embora aqui Esse é dele Olha aí, ó Primeiro quadro Diz que a gente tem que sempre levar pra casa Olha aí, que bacana aí, ó Com certeza, tá bonita, rapaz Parabéns aí, Carlos Vamos fazer mais um manejinho nela aí Show E daí, pode deixar ali em cima aí mesmo Da minha vida aí Então, bem calma Ela tá fresquinha, né? Aham, padrangência Isso aí Que cena maravilhosa Olha isso aqui, ó, pessoal Top Que que é a nossa natureza Olha só que benção, né? Isso aqui, eu sempre falo, olha Que perfeição, né? De um quadro, olha aí, ó Pô perculadinho Isso aqui é mel puro, né, gente? Show Mais um pouquinho de fumaça Olha aí, pessoal Não precisa Aquilo absurdo de fumaça, né? Sim O pessoal faz, né? Tira as abelhas aqui, né? E olha só que coisa que aconteceu aqui O enxame tava muito calmo Eu, com descuido, bati um pouquinho na caixa Vocês já perceberam Que o enxame já ficou bem agitado aqui, né? Simples fato Evitar movimentos bruscos Bater na caixa, na tampa Muita calma, né? Sim Vou jogar mais uma comacinha aqui Então, deixa eu tirar mais um quadrinho aqui Olha aí, pessoal, ó Praticamente é toda perculada Top E os de baixo Elas tão começando a percular Olha lá embaixo, ó Olha aí Olha, pessoal Isso aqui é uma observação interessante Pra gente fazer Essa melgueira de baixo Que já era pela parte toda perculada Mas, infelizmente, na minha região aqui Nós estamos passando aí Pra uma seca aí de mais de 30 dias, né? Então, infelizmente, né? Os quadros de baixo Ainda não tão perculados Essa melgueira aqui Nós já poderíamos ter colhido Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Aqui é isso aqui, ó Ela não completou Essa melgueira aqui Ela já tava perculada esses dias atrás E o que que aconteceu? Olha, elas tão consumindo mel A seca tá tão grande, né? Então, o que elas tão consumindo? Os quadros de baixo também Tá acontecendo a mesma coisa É uma coisa, consequentemente, da Da seca, né? Então, como que a gente mexe com abelhas Não importa se é com ou sem ferrão A gente depende do clima, né? Sim Então, a gente é bem dependente Eu vou afastar eles aqui um pouquinho Aí eu vou deixar essa caixa aqui Apenas com nove quadros Só vou fazer uma fumacinha aqui Porque elas tão bem Olha, pessoal, a importância de a gente trabalhar com o macacão antiferolada A gente usa pouca fumaça Estou cheio de ápice em volta aqui Mas tranquilo E não se apavorar Elas batem no macacão Fazem barulho Ele tá protegido Sempre com segurança, né? Tiramos um quadro aí Ó, o quadro tá no balde É Aí, agora eu vou fechar a caixa, né? Aí Fazer um fumacinho pra ela sair Porque eu vou fechar a manhã com as apes aí Olha lá Colocou a tampa com tranquilidade Sem ficar batendo na caixa Movimentos bruscos Eu digo assim pra vocês Nós não temos na melhor época Que nós tá mexendo com as apes Porque tá muito seco Então elas também estão um pouco mais bravas O ideal se a gente tivesse chovido Nossa Aproveitando a oportunidade Fala aí, né, Carlos? Eu vou mostrar aí pra ti Ah, sim Não só do trabalho da gente com as sem ferrão Mas também Você trabalha com as abelhas sem ferrão E também com as abelhas sem ferrão Com ferrão, exato A gente consegue conciliar as duas coisas A gente usa a ferrão Sim E daqui das abelhas com ferrão Graças a elas Conseguem retirar a cera Pra fazer a cera nista Pra ajudar as abelhas sem ferrão A cera também ajuda Pra fazer bombom de pólen Então mesmo na meliponicultura Nós utilizamos Produtos das apes Exato Você tá sentindo um tipo de importo, Carlos? Tipo, mesto? Um pouco Isso é o veneno da abelha Elas tentam ferroar o macacão em ferrolar Mas eles largam essa essência, né? Sim Mas olha, não tive uma picada Nenhuma Não vamos fazer propaganda na marca, né? Mas olha aí quem tem Ó, se ele quiser pagar um anel Um cachê a gente mostra também Porque realmente é muito bom O macacão e o antiferroado aí Sem nada O Carlos aí é sem Top Eu não tomei uma ferroada Normal, hein E aí, pessoal Tá aí o enxame Maravilha Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Se você ainda não está inscrito no canal Inscreva-se Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Muito obrigado E até o próximo vídeo